Vocês acreditam que a ex-CELG Centrais Elétricas do Estado de Goiás, que foi privatizada, ou na verdade, marcorizada, vendida a preço de banana, para a multinacional italiana Enel? Olha, vocês acreditam que as pessoas simples, os idosos agora, não poderão pagar a energia mais em casas lotéricas? Hein? Tem cabimento? Teu pai ficou revoltado não? No Twitter dele ele meteu o palmo? Hein, já xingou? É? Gente, é um negócio assim inacreditável. Não é possível. Assim como houve justiça aqui, e desmoralizaram de uma vez por todas esse instituto de pesquisa chamado SERPES, a justiça veio agora e enfiou uma multa de 69 mil reais, tinha que haver justiça, alguém, um promotor, um procurador, sei lá, um juiz, e punir rigorosamente a ex-CELG Centrais Elétricas de Goiás, hoje privatizada, marconizada, que faturou no ano passado quase 90 bilhões de reais. Como é que vai fazer o idoso? Como é que vai fazer uma pessoa simples? Vai sair lá de onde mora, distante, para pagar conta de energia em banco? Gente, tem esquema aí, não tem não? Vocês não acham que está cheirando o quê? Está cheirando o lobby de banco. E banco é coisa do quê? Para mim banco é crime organizado. Banco e crime organizado, pau a pau, ou não? Quem que é mais forte para você? Banco ou crime organizado? Banco, não? Você acha que banco ganha de crime organizado? Você acha que banco ganha de crime? É? Numa comparação banco e crime organizado? Se querem processar, Victor Campos de Oliveira, que deu opinião. Se quiserem, até o final do programa, eu dou o CPF dele. Mas, gente do céu, e aí, hoje na sessão plenária, graças a Deus, fomos coerentes. Não tem como você aceitar isso. Gente, isso é histórico, desde quando eu nasci, vovó. Você ter o direito de pagar a luz da sua casa, a energia da sua casa, numa loteria, numa lotérica. Aí proíbe. E agora só em banco? E vai dizer que não tem esquema? Chutando o balde no ar. Onde que um deputado federal está com a cabeça para fazer uma lei dessa? De lesa, majestade? Uma lei dessa, altamente esdrúxula, promovendo um roubo oficializado. Imagine no Rio de Janeiro, onde morros que têm 60, 100 mil habitantes, todos clandestinos. eu que tenho a conta de luz lá, vou pagar por todos eles. Então, com a palavra, o senhor senador futuro da República, Jorge Cajuru, não traia o povo com esse tipo de comportamento, que pra votar isso aqui, eu sei o que aconteceu. Se não foi mala preta, deve ser pasta rosa. É o que o Anselmo falou, eu fiquei presente hoje aqui, triste demais. Às 5h10 da madrugada, eu chegando no meu gabinete, veio uma funcionária aqui da casa, que o senhor deve conhecer, que faz a limpeza da casa. Aquela que chega às 5h da manhã e dá café pra todo mundo. Esqueci o nome dela, acho que é Valdirene, parece. Ela trabalha aqui na casa. Ela chega ali e fala assim, o senhor Cajuru, pelo amor de Deus, eu agora vou ter que pagar a energia aqui em Borraz, eu não vou poder mais pagar pela loteria. Gente, o cidadão... Dois e oitenta, o cidadão pobre, como é que ele não pode ter a loteria mais por pagar a energia da casa dele? E ninguém fala nada. Então, Anselmo, você pode ter certeza, se a população do Anselmo, se Deus quiser entender que eu merecendo chegar em Brasil, você não tem noção do que eu vou fazer lá, moço. Você me conhece, é lobby, você acha que eu vou participar de lobby? Você está brincando comigo. Isso é um assassinato, isso é um crime, gente. Ninguém fala nada. Esse monacone, querido ficar quieto, não fala nada. Ah, isso é brincadeira, pelo amor de Deus, isso é um desrespeito que dá nojo. Vamos dar nome aos bois. Aqui em Goiás, Anselmo, que foi brilhante ao falar em lobby, aqui em Goiás tem nome desse crime cometido contra a energia elétrica. O nome dele é Marconi por Nilo. Porque a CELO não foi privatizada, ela foi marconizada. Marconizada. É por isso que a revista publicou essa semana que o sexto governador mais rico do Brasil chama-se Marconi Peril. Eu nunca vi um auxiliar de garçom ficar... Conclui, vereador. ...desse jeito. E só falando em bancos, com relação a esse crime que o Anselmo levantou bem, em relação a conta de luz, você não poder pagar pela loteria. Gente, isso tem nome também, gente. Qual o nome desse crime? Banco. Banco é um crime organizado. Banco é um crime organizado. Banco é um crime organizado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quero dizer o seguinte, o nosso brilhante jornalista, estadual, Alisson Lima, o Alisson, presidente, ele não sabia que o ex-governador Marconi Peril era auxiliar de garçom lá no Baca, na Indé, na Praça da Cirroça. Aí eu falei para ele assim, não é auxiliar de garçom, não. Ele era cumim, né, Elias? Cumim. Aí o Alisson não sabe, presidente, o que é cumim. O senhor sabe, né, André? Cumim é o quê? Cumim é auxiliar de garçom. E ele tirou pra uma bandeja e o pai dele batia na cara dele. Ele era incompetente até como auxiliar de garçom. E ficou rico. É o sexto governador mais rico do Brasil. Agora, outra coisa também que a gente tem que lembrar, né, Elias? Hein, Elias? A gente tem que lembrar também, né? O Elias Presidente fala que ele ficou rico como advogado em 1950. É tão demais! Só essa parte pra rir, porque não tem motivo pra rir, não, né? Mas o vereador Zidio Alves falou que a Juru, só esse sorriso seu no final, eu simplesmente ajoelhei e comecei a dar risada, porque essa soma foi boa demais. Mas, gente, aqui em Goiás tem duas piadas, né? O Iris Rezende fala que ficou rico, milionário, soja, fazenda, boi, enfim, que ficou rico como advogado em 1950 em Goiânia. Vocês acreditam nisso ou não, hein? Que ele ficou rico assim, honorários, 1950. Você sabia que o Iris Rezende, o único cliente dele como advogado foi uma mulher de Goiás, dona Sebastiana do interior, que ganhou na loteria, correto? E ela contratou o Iris Rezende pra ser, o prefeito hoje, pra ser o seu advogado. O que aconteceu? Ele perdeu a causa e ela o trocou, perfeito? Só que ele tomou um dinheirinho bom dela, ou seja, cobrou um honorário caro, né? Então foi a única causa dele na vida. Como é que ele ficou rico? Como advogado. E essa outra que é muito boa, a revista Exame, que falou, não é o Cajuru, a revista Exame e o Jornal do Globo trouxeram que, numa pesquisa só de bens declarados, o Marcore Perillo é o sexto governador mais rico do Brasil. Não dá pra gritar, né? Porque o sujeito tinha um Tempra, um carro da Fiat, financiado. Um apartamento de dois quartos, financiado. E começou a vida como auxiliar de garçom. Eu fui garçom prazerosamente, orgulhosamente, em Cajuru. E podem perguntar lá na cidade. Fui bom garçom, aliás. No posto do Jó, na churrascaria, na entrada da cidade, no Trevo de Cajuru, a 54 quilômetros de Ribeirão Preto. Eu tinha 13 anos de idade. Já era garçom. Orgulhosamente. Então, ele era auxiliar de garçom. Ruim, como eu disse. Caía a bandeja toda hora, sabia? O teu pai ia comigo lá. Era na Praça da Cirrose. O bar chamava-se Carindé. E o pai dele é gente boa, eu gosto do pai dele. Nada contra o pai dele. Agora, pra ser o sexto governador mais rico do Brasil, como? Com salário de político, você consegue ficar dono de uma fortuna, hein? Casamento da filha, o cara mandou, construiu uma igreja. Hein? Essas são as duas maiores piadas de Goiás da política, não? Esses dois, como eles ficaram ricos, Marconi, Perillo e Iris Rezende. Sobre esse assunto, os parlamentares da casa aqui, evidentemente, tiveram uma atitude digna. Não conseguem falar como o Cajuru. Eu dou nome aos bois, né? Porque todo mundo sabe, a Celg foi vendida a preço de banana, de banana, e ela não foi privatizada, ela foi marconizada. Evidente que tem esquema nisto. Se a justiça quiser, pega. Evidente. Rolou dinheiro nisso. E quem que ficou com o dinheiro? O gato comeu? Hã? E ninguém viu? Quem que ficou com o dinheiro, Laércio Vázquez? Tem medo de falar, você também, né? Igual alguns vereadores, né? Falam no assunto, o Anselmo falou do assunto, mas não teve coragem de falar do Marconi Perilo, não, né? Aí chegou, você é fogo, Cajuru. E começa a falar, você vai e já fala tudo. Mas vamos ao assunto completo, gente. Né? Hã? Ué? Cachoeira Dourada, Maguito Virala vendeu. Selg, Hã? Marconi Perilo vendeu. Você acha que alguém vende uma empresa dessa por um bi, pouco, só? Hã? Por uma multinacional da Itália? Hã? E essa multinacional vem e proíbe um trabalhador, um idoso, de pagar a energia da sua casa em loterias, e agora só em banco, com taxa de 2,80? Não tem lobby aí não, amigo? Horas, ninguém baba aqui não. Evidentemente que tem lobby. E bota lobby nisso, com banco. Alguém ganhou dinheiro nisso aí? Evidente. Tem coisas que a população não aceita. Aí o Anselmo Pereira, vereador mais antigo da casa aqui, veio dizer, Cajuru, se você chegar em Brasília, se for essa vontade da população goiã, por favor, Cajuru, não aceita isso. Você está brincando comigo, você acha que vai ter minha assinatura em negócio de lobby? Horas, meu amigo, por favor. E aí E aí